Bom dia, é desligar a câmera do microfone por favor, bom dia, quem tiver com apelido, nome de pai ou da mãe, por favor, colocar o nome, tá, pra chamada. Hoje nós vamos continuar trabalhando aí, o capítulo 4, página 33, erosão fluvial. Bom, capítulo 4, página 33, erosão fluvial, por favor, quem tiver com apelido, nome do pai ou da mãe, colocar o nome. Lembrando, temos duas aulas, a primeira é agora, vocês vão sair, depois de 5 minutos, entrar na próxima, assim que encerra é, tá. Então, nós vamos encerrar às 9 e 5. Bom dia, página 33, capítulo 5, bom dia. Bom dia, bom dia. Página 33, erosão fluvial. Bom dia, página 33, erosão fluvial. Bom dia, página 33, erosão fluvial. Bom dia, quem entrou, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, página 33, do livro de vocês. Podem pegar livro, caderno, tá bom? O caderno de vocês, geografia, não o caderno de atividades, o caderno de vocês. Página 33, tá bom, gente? Bom dia, página 33, do livro. Vocês aí, pode pegar o caderno, o caderno de vocês, o normal, porque, embora eu ache que as atividades vão ter todas no livro. A princípio, não precisamos, mas, enfim. Página 33, do livro, tá bom? Lembrando, temos duas aulas de hoje. A primeira aula vai encerrar às 9 e 5, que é aquela hora que vocês saem da sala, esperam 5 minutos, e entra, de novo, com outro link, a 9 e 30, tá bom? São duas aulas. Página 33. Oi, Pedro. Gente, lembrando, o Vitor colocou o nome dele, ótimo. João também, ótimo. Quem tiver com o nome do pai, da mãe ou com apelido, pavou colocar o nome pra, na hora da chamada, poder identificar o aluno, tá? Coloca nome e turma, mas, quem tá com o nome certinho, não precisa, porque eu consigo identificar. Agora, quem não está, pavou colocar. Tô esperando, aguardando mais uns minutinhos, pra mais colegas entrarem, pra gente começar, na verdade, retomar a explicação, tá? Ok, Emerson? Lembrando que nós estamos vendo erosão, né? Que são aquele desgaste e transformação do solo e da rocha. Tá, Paula? Você sai e entra de novo, amor. Arthur, ok. Maria Fernanda, ótimo. Então, coloque aí na página 33, erosão fluvial, tá bom? Aquela dos rios. Lembra aí, a fluvial é a da chuva. Essa daqui é a dos rios, tá bom? A fluvial. Não confunda. Fluvial, chuva. Fluvial, rios. Então, nós começamos a última aula de a erosão. Vocês viram a erosão fluvial, né? Como sempre viram um vídeo curto, tá bom? Com essa erosão. Lembrando que essa semana eu vou estar liberando pra vocês, as aulas foram gravadas semana passada, tá? Nossas aulas foram gravadas, pra quem não assistiu, ou pra quem quer rever. Eu vou estar liberando até quarta-feira essas aulas pra vocês. E as aulas dessa semana também serão liberadas na própria semana. E sexta-feira, as da semana também serão liberadas pra vocês, lá na sala do mundo. Ok? Eu acho que já dá pra gente começar, né? O problema é se eu entrar, aí de repente vem mais alunas, eu tenho que minimizar o slide. Mas todo mundo aí, coloquem pra mim na página 33. Deixa eu ver as horas aqui. 47. É, tem dois minutinhos, começou. Esperar mais dois minutinhos aí, só pra dar um tempo de quem tá acordando, tá? Sai da outra aula e vou fazer alguma outra coisa. Mais uns dois minutinhos. Então, hoje a gente vai estar vendo erosão fluvial, erosão eólica, erosão marinha e glacial na primeira aula. Então, vocês vão acompanhar a leitura direitinho quando eu estiver fazendo. E na segunda aula, a gente vai começar a fazer as atividades do livro. Essas atividades que a gente tem. Tá bom? Amor, a questão do entrar, eles têm que ter o coisa. Eu não sei. Deve ser na internet, tá? A internet de cada um depende muito. Essa questão da internet de cada um, pra eu conseguir aceitar. Ah, tem que chegar o convite até mim. Isso, Pedro. É continuação, tá bom? É continuação. A gente viu a fluvial, que é a chuva. E hoje a gente vai começar da fluvial, que são a erosão dos rios, tá bom? Só lembrando pra vocês, aí na página 32, fala erosão. Podemos definir erosão como conjunto de processos e desagastam e transportam o solo e a rocha. Ele vai desgastar e transformar. E aí, através de vários agentes, como por exemplo, a chuva, como eu falei pra vocês, né? Os rios, o vento, também vai fazer isso daí. Aí a gente tem as ondas, a água do mar ali, né? As ondas do mar, que vai ser a marinha. E a glacial, através do gelo. Então, tudo isso daí vai transformar e fazer erosão no nosso solo. Bom, tô aguardando um pouquinho, porque a Estela falou que tem gente que não tá conseguindo entrar, gente. Aí, geralmente, é da internet, que é da pessoa, tá? Geralmente, é da internet da pessoa. Nós estamos trabalhando com tecnologia, então, às vezes, a nossa internet cai. Às vezes, tem dificuldade de entrar no mix. Sim, Pedro, sim. Aí, é de cada um, tá? A questão deles estarem conseguindo entrar, por isso que eu tô aguardando um pouquinho, tá bom? Foi disponibilizado, como vocês conseguiram entrar aqui, a questão do... Pra vocês apertarem o link, pra vocês virem, tá bom? Então, alguém, alguns devem estar com algum probleminha. Então, tem que entrar no link, tem que sair do Meet, desligar o celular, enfim, o aparelho que tiver, o computador, e tentar entrar de novo, mandar... Sim, vocês são 70, eu sei. Gente, quem não tá vendo direito, tem que ver a própria câmera. Tenta limpar aí, porque pra mim, aqui, a imagem tá nítida, tá? Então, tem que limpar a própria câmera aí, pra ver se melhora a imagem, porque pra mim, a imagem tá nítida. Tá bom? E eu acabei de sair da aula, também tá no normal. Então, vamos lá, página 33, gente. Página 33, o livro de vocês. Tá bom? Tecnologia é assim, às vezes acontece. De qualquer maneira, a nossa aula tá sendo gravada. Caso não consiga entrar, vai ficar gravada pra depois assistir. Tá bom? E a gente já vai começar. Vai continuar, vai começar, porque já passou um certo tempo. Então, vamos pro slide. Vamos lá pro slide. Caso envia solicitação, eu saio do slide e recebo a solicitação de reenviar. Estão enviando solicitação? Peraí, deixa eu... Vocês estão conversando. Gente, nada de conversa paralela, tá bom? Vamos prestar atenção aqui na explicação. Depois a gente vê o que aconteceu. Então, vamos falar um pouquinho da questão da erosão fluvial, aquela que é feita através das águas dos rios. Então, acompanha a minha leitura, tá? Trata-se do tipo de erosão realizada pelas águas dos rios. Então, os rios são os caminhos naturais que as águas percorrem, desde a sua nascente, na posição mais elevada do relevo, até a foz, localizada nas áreas mais baixas. Eles também transportam sedimentos pequenos, partículas sólidas. Durante seu projeto, o rio atua desgastando a superfície por um espaço, em diferentes intensidades, dependendo da quantidade de água disponível e da sua velocidade. Um exemplo que eu dou pra vocês é o rio Amazônia. O rio Amazônia vai nascer lá na Cordilheira dos Anjos, lá no Chile, lá na parte mais alta do relevo sul-americano. E ele vai vir carregando ali diversos sedimentos. Por quê? Ele vai nascer do degelo, aquele gelo que vai derreter lá na Cordilheira dos Anjos. E ele vai vir trazendo sedimentos, pedaços de pedra, madeira, desde lá da Cordilheira até chegar aqui no Brasil, por exemplo. E esse rio, dependendo da força da água, ele vai abrindo o espaço ali naquele relevo que eu tenho, naquele solo, naquela área. Ele vai abrindo mais espaço, dependendo da velocidade. Por quê? Porque vai haver atrito daquele sedimento, de pedaço de madeira, de pedra, de tudo que vem ali carregado por aquele rio. Vamos para o próximo slide. Exemplos de formas de relevo, ocasionado por erosão cubial, os quênios, são vales profundos, que apresentam paredões abruptos. O mais famoso é o Grand Quênio, localizado no sudoeste dos Estados Unidos, e formado pela ação do rio Colorado. Durante milhares de anos, o rio desgastou a superfície do seu leito e cavou gargantas, com mais de mil metros deseníveis de algum ponto. É o que eu falei para vocês. Vocês estão vendo esse paredão? Isso aí foi o quê, gente? Vocês observarem, no meio aí, tem um rio. Então, esse rio, ele vai trazendo o quê? Sedimentos. Dependendo da força dele, ele vai cavando aí, né? Então, vai transformando ali esse relevo, transformando o solo e assim, diretamente transformando o relevo, ok? Então, quando eu falo erosão cubial, é aquela relacionada aos rios, né? Não esqueço, relacionada aos rios. Aqueles sedimentos, enfim, o seu trajeto ali, que vai trazendo aí areia, como eu falei, outros pedaços de sedimentos aí, que vão transformar o caminho desse rio, ok? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver agora, pode perguntar. Então, vamos para o próximo slide. Então, litosfera, agente do relevo, então agente do relevo externo, erosão fluvial realizada pelas águas dos rios. Então, ao longo dos anos, o granquênio foi esculpido pela paisagem do rio Colorado. Então, aí vocês estão vendo o rio que fez o quê? Exatamente o que eu falei. Transformou aí a paisagem, foi cavando aí, até essa paisagem ter esse formato que vocês estão vendo aí agora, ok? Vamos para o próximo slide. Erosão eônica. Então, o vento, gente, ele vai tracasar o quê? Pedaços, atritos também. Ele também vai trazer ali pedaços de areia que vão batendo na rocha, principalmente na parte mais baixa da rocha, né? Ele vai desgastando de baixo para cima. Quando chegar lá em cima, ele já não desgasta tanto. Por quê? Porque o vento ali, com aquele pedaço de areia, não vai ser tão alto. Então, ele vai pegar as partes mais baixas. Então, vamos ler. A erosão causada pelos ventos, ou erosão eólica, é o processo de desgaste das rochas por ação do movimento do ar atmosférico. Então, aí eu tenho o ar atmosférico movimentando. Nas porções inferiores, mais próximas ao solo, a rocha sofre abrasão, que é o desgaste causado pelo altrito das partículas de areia lançadas pelo vento. Se vocês quiserem marcar isso, se tiver um lápis, um marcateiro, pode marcar de abrasão até pelo vento. Vocês podem marcar o que é abrasão, né? Ou seja, a erosão eólica é maior na base das estruturas, como eu expliquei para vocês na parte de baixo, e tente a diminuir à medida que aumenta a altura, o que explica alguns formatos encontrados na natureza. Então, se vocês observarem aí, aí a gente tem a figura, mesmo que tem no meio de vocês, a erosão eólica é capaz de produzir formas bastante peculiares, muitas são atrações turísticas, como é o caso da Pedra Curada, do Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Agora, vamos voltar aqui para mim? Então, agora nós vimos aí as duas principais, né? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Agora nós vimos aí as duas principais erosões de hoje, que vai ser a fluvial da água dos rios, tá? A fluvial das águas do rio e a eólica, que é aquela questão do vento, beleza? Então, não esqueçam aí, a fluvial vai ser quando o rio ali vai carregar aqueles sedimentos, né? Ele vai nascer na parte mais alta do relevo, ele vai vir correndo para a parte mais baixa do relevo, né? Como vocês sabem, o rio nasce na parte mais alta, vai correr para a parte mais baixa. E durante o seu trajeto, ele vai provocar o quê? Um desgaste sobre essa superfície, por onde ele vai estar passando. Dependendo da velocidade, da força e dos sedimentos, ele vai transformar ali aquele local, ok? Além disso, a erosão eólica é aquela feita pela força dos ventos. Os ventos aí, né? Ele vai trazer ali partículas. Paulo, amor, eu não posso... É, na verdade, quem resolve isso não sou eu, tá? No caso, eu não tenho como sair para tentar aceitar. O link é o mesmo para todo mundo, tá bom? Então, aí, no caso, tem que ser a coordenação. Eles têm que entrar em contato com a coordenação para mandar... Ver se manda o link para eles novamente, para eles tentarem entrar. Vocês conseguiram. Eu não sei o que aconteceu e o restante não conseguiu, tá bom? Sofia, você pode grifar aí o seguinte. Erosão eólica, você vai grifar. Da segunda parte, do segundo parágrafo, onde está falando assim. Sofre abrasão, que é o desgaste causado pelo atrito das partículas de areia lançadas pelo vento. Tá bom? Devendo. Pois é, Pedro. Também, realmente, eu não sei. Amores, realmente, isso daí eu não tenho como eu estar saindo da sala, porque vocês estão aqui estudando comigo. Mas, eles não precisam se preocupar, a aula vai ficar gravada. E qualquer dúvida, isso é mandar lá na sala, né? Na sala ou mesmo no meio e meio que vocês têm, tá bom? De qualquer maneira, a gente está gravando essa aula. E a eólica, então, é aquela formada pela força do vento. Vamos continuar, vamos voltar para o slide. Vamos ver se na próxima aula, quando vocês saírem e voltarem, eles consigam entrar também, tá bom? Não sei o que que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar aqui no slide. Vamos para o próximo. Então, aí é um exemplo de como esse vento vai desgastar. O sedimento transportado pelo vento desgasta a rocha. A ação contínua do vento pode quebrar a rocha. Vocês estão vendo aí, o vento vai batendo principalmente na parte, na base da rocha. Por isso vocês estão vendo aí a base da rocha mais fina. Porque aquelas partículas que vem com o vento, ela não vai conseguir subir, vai ficar ali mais baixo. Então, vai ficar sempre aquelas partículas de areia batendo na parte mais baixa aí da rocha. Como eu mandei pedir para vocês marcarem aí a questão do abrasão, né? Que é o desgaste causado pelo atrito das partículas da areia lançada pelo vento. Então, aí vocês veem a abrasão, aí vocês veem uma rocha transformada, ok? E vamos para o próximo slide. Então, só para resumir, erosão eólica realizada pela ação dos ventos. A erosão ocorre quando grãos de areia são transportados pelo vento e se chocam com as rochas, modificando seus formatos. O chamado abrasão que eu pedi para vocês marcar. Então, rocha com diferentes formatos decorrente do processo de erosão eólica. Lembre-se, sempre mais desgastada na base do que no topo, bom? Então, vamos para a próxima. Erosão marina. A faixa de contato entre as terras eméreas, ou seja, entre os continentes e as ilhas e os oceanos e mares, circundantes, é chamada de costa. Então, quando eu estou lá na praia, eu estou ali na costa brasileira. Pode dizer assim, as formas que a costa assume tem relação com as forças que essas grandes massas de água exercem sobre ela. Que massa de água, gente? Ali o mar, né? Assim, a ação do mar sobre as rochas costeiras é o que é dominante de erosão marina. Então, vocês podem marcar aí. A ação do mar sobre as rochas costeiras é o que é denominante de erosão marina. Bom? Então, a ação do mar sobre as rochas costeiras. Então, o mar vem ali em formato de ondas e vai batendo naquelas rochas costeiras. Ok? As ondas também representam importantes agentes de erosão marina nas áreas costeiras. Quando elas colidem com os paredões rochosos, chamados de palésia, pode ocorrer erosão da base e o desmoronamento das porções mais elevadas. Assim, a água vai lentamente desgastando esses paredões e fazendo com que recuem na paisagem. Enquanto o mar ganha terreno, sobre as áreas emersas em que algumas regiões do planeta, as áreas emersas é aquelas sobre as águas. Então, vocês imaginem aí comigo, né? Aí no livro de vocês, inclusive, tem um desenho depois que eu vou estar mostrando aqui também. Essa água vai batendo ali, nas palésias, naquele paredão marina, e vai durante um tempo batendo, batendo, batendo sem parar, até que essa rocha vai quebrar. Ela vai sofrer esse processo de erosão marina. E com isso, a água do mar vai avançando sobre aquela área que antes era um paredão maior, como vocês sabem. Vamos para o próximo slide aqui? É exatamente isso aí que eu estou explicando para vocês. Então, eu tenho a força das águas, vocês estão vendo ali, elas vão batendo ali, principalmente naquela parte mais embaixo ali do rileiro. Ela não vai levantar tanto, mas principalmente naquela parte mais baixa. que um ditado popular falava água mole e peta dura, tanto bate até que fura. Então, exatamente porque vai batendo, 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 até que vai furar, até que vai fazer com que ele vai desabar. E aquela área vai ficando menor, e assim a água ali vai adentrando, né? Pode-se dizer assim. Vamos voltar aí para vocês. Daqui a pouco eu vou passar, continuar o meu resumo dessa parte, mas só para ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Tiraram o chat do Google, Clé? É, gente, aí eu não sei. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar... Eu estou vendo vocês com conversas paralelas, pessoal. Não se preocupe com os colegas, tá? Depois a gente vê como faz, vê o que está acontecendo, né? Toda vez a gente está perpessoando mais. Vê o que aconteceu, o que aconteceu, de repente, com a internet, ou com o próprio Meet, né? A gente está trabalhando com tecnologia. Mas vocês estão em sala, por favor, prestar atenção na aula. Não quero conversas paralelas, tá bom? Não é para ficar com conversas paralelas. Paulo e o Victor. Gente, vamos prestar atenção aqui, tá? Quem está tendo problema, entra e sai. Você consegue sair e voltar normalmente, tá? Porque você já foi aceito o convite, então só é sair e voltar. E, às vezes, depende da internet de cada um. É o que eu falei para vocês. Eu estou sujeita a alguma hora, por exemplo, a internet pode cair, tá bom? Então, eu sei que vocês estão tentando ajudar os colegas, mas vamos prestar atenção aqui na explicação, tá? Todos nós aí, que estamos em tecnologia, às vezes pode dar algum probleminha, mas vamos continuar. Então, vocês entenderam? Todo mundo entendeu o Queirozão Marinha? Direitinho, eu vou estar reforçando lá, mas vamos prestar atenção nas explicações. Deu para entender? Então, a gente, daqui a pouco, vai fazer um feedback aí, tudo que a gente viu. Vamos voltar lá para o slide, então. Vamos para o próximo. Então, erosão marinha, então, um bom exemplo, realizada pela ação do mar sobre as rochas costeiras. Então, vocês estão vendo aí o mar, né? E batendo nessa parte mais abaixo aí das rochas, né? E, com isso, fazendo aí um desgaste dessa rocha. Vamos para o próximo slide. Aí, um outro exemplo, inclusive, tem no livro de vocês, a Ilha do Mel, famoso ponto turístico do município de Paranaguá, litoral do Paraná, é composta de duas faixas que são conectadas com uma faixa de areia relativamente estreita. A ação dos mares, no decorrer das décadas, causou forte erosão, chegando a separar as duas faixas temporariamente. Então, a força do mar, provavelmente aí, durante alguns milhares de anos atrás, poderia existir o quê, gente? Uma palestra, um paredão, né? Mas aquela batida ali das águas faz com que ela ceda e forma esse processo de erosão, né? Até chegar nesse ponto aí, até chegar num ponto em que está completamente rebaixado. Inclusive, como ele falou aí, separando. Vamos para o próximo slide. Vamos falar da erosão glacial. As geleiras ou glaciares são grandes blocos de gelo formados nas porções mais elevadas do relevo. Então, lembrem daqueles grandes blocos de gelo. É como vocês viram lá, o desenho aéreo do gelo. Então, tem aqueles enormes blocos de gelo. Costumam se derrocar lentamente para as porções mais baixas. Então, esses blocos de gelo, eles vão lentamente saindo da porção mais alta do relevo, como vocês estão vendo, e se deslocando para a porção mais baixa. Muitas vezes, em direção ao encontro com o mar, onde ocorre o de gelo. Então, vai aqueles grandes blocos, devagarzinho, até chegar lá no mar. Aí, ele vai descongelar. Aí, é o chamado de gelo. No processo de deslocamento e sua expansão, em períodos de aquecimento e sua retração, por quê? Porque aquele bloco de gelo, ele é muito grosso. Então, se está muito quente, né? Ele vai expandir. Ele vai ficar mais linchado, mais robusto. Se está muito frio, ele vai contrair. Tá bom? Então, ele vai fazer a mesma coisa que das rochas quando tem temperatura. O bloco de gelo vai fazer. Costumam causar grandes desgastes na superfície. Como consequência, muitos vales adquirem formato mais largo na base, na forma de uva. Então, muitas vezes, vocês viram lá no desgaste das rochas, no processo físico, químico, enfim, que eu tenho aquele grande bloco, ele vai congelar, ele vai reforçar ali no solo, aquele congelamento. De repente, ele vai descongelar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ele sogue e seda, né? Então, vai provocar o quê? Uma erosão ali. E como está falando de vocês, esses vales aí, em forma de uva. Tá? Quando entram em contato com o oceano, formando um braço de mar. Então, são denominados piordes. Vocês podem marcar aí. Quando entram, no finalzinho aí, em contato com o oceano, formando um braço do mar, são denominados de piordes. Tá bom? Piordes. Então, coloquem esse nomezinho aí. Vamos pro próximo slide. Então, erosão glacial. A ação do degelo das geleiras ou glaciares sobre o relevo que antes ocupava. O processo do degelo sofre um relevo elevado, ocasionando um grande desgaste na rocha, em decorrência do peso e da pressão que o gelo exerce sobre as formações roxosas que ali estão situadas. Vocês estão vendo aí. Então, vai abrir uma espécie de caminho. Vamos pro próximo slide. Então, gente, aqui a gente tem o que eu chamo de mapa mental. Vamos revisar o que a gente acabou de falar. Primeiro, erosão pluvial causada pela água da chuva. Então, pluvial, chuva. Provoca desgaste no solo. Em solo sem vegetação, provoca desgaste profundo. Lembra? Rabina, boçoroca e suco. O suco vai ser aquele começo ali da erosão. A rabina vai ser o meio, pode-se dizer assim, já vai ter um buraco, não vai ser tão profundo. E a boçoroca é quando o solo, as pessoas costumam falar que o solo está morto, o solo morreu. É muito difícil se reverter esse processo. A tendência é ele cada vez mais aumentar, embora façam algumas barreiras de contenção. Erosão fluvial causada pela água dos rios. Transporte os custos dos rios em vales profundos, margens de rios sem vegetação, são desgastadas pela força da água. Então, não esqueça, erosão fluvial. Eu vou trazer aqueles sedimentos, aqueles restos de sedimentos, da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo. Erosão marinha causada pela água do mar. Provoca desgaste de rochas, expulso do solo litorâneo. Forma paisagens costeiras. É um processo natural. Erosão eólica causada pela ação do vento. Provoca um temperismo das rochas. Lembra? A quebra delas. Transporta sedimentos para as áreas mais distantes. Processo lento. Então, as rochas vão ser desgastadas pela força daquela areia que vai batendo, principalmente na base dessas rochas. E transforma essas rochas, como a gente viu. Por fim, erosão glacial causada pela ação do gelo. O gelo ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que alteram rochas e solos. Pode ocorrer em decorrência de avalanches que provocam desgaste das rochas, que é o desabamento de gelo. Vamos para a próxima semana que já acabou. Então, vamos voltar aqui para mim? Antes de começarmos a questão de exercícios. Gente, eu quero que vocês... Eu fiz no final e acabamos fazendo um resumo de tudo. Então, eu quero que vocês... Saberam que a profissão é erosão marinha, comporta pelo vento e água. Não. Erosão marinha, água, mar. Erosão eólica, o vento. Eu acho que eu mostrei ali agora para vocês. Gente, não se preocupe com quem está pedindo. Para mim, não está chegando pedido de participação. Eu já expliquei isso para vocês. Para mim, não está chegando pedido de participação. Eu só tenho como aceitar se chegar até a mim. Não adianta achar que está pedindo e não está chegando. Não é culpa minha, né? A questão deles não estarem entrando. É algum problema no BID ou na internet deles, tá bom? Sim, gente. Vocês... Se eu não me engano, da erosão... O BID que eu mostrei para vocês foi da erosão clubial. Isso daí, depois, eu vou estar fornecendo slide. Eu só forneço slide quando a gente encerra ele completamente, tá bom? Ok? Então, agora, vocês têm alguma dúvida sobre essas erosões? Mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só falar, tá? Lembrando que os colegas que não entraram, depois... Eu vou estar... Eu vou estar... Não tem, Ana Beatriz, nenhuma dúvida. Se tiver, pode perguntar. Eu vou estar disponibilizando a gravação dessa aula, tá bom? Então, quem perdeu a aula, não se preocupe, que depois vai poder estar assistindo. Caso tenha dúvida, você vai mandar lá na sala Google, tá? Ou mandar depois pra mim, tá bom? Não se preocupe. Pra mim, não tá chegando o pedido de solicitação. Sim, erosão eólica não vai ser de noite pro dia. Você não vai passar, ver uma rocha lá, é... Normal e depois ela desgastada. Demora bastante tempo, mesmo porque são partículas, né? De areia que vai bater naquelas rochas. Então, demora anos e anos aí, pra aquela rocha sofrer aquela erosão, aquele desgaste e se formar. Que lá é um processo bem lento, tá bom? Então, a erosão, principalmente, é eólica, vai demorar anos. Fluvial, de novo, amores. Fluvial é o quê? Da água de quê? De novo. Fluvial, fluvial. Vamos lá. Peguem o livro de vocês, que é que todo mundo me responda e não me explicar. Qual a diferença entre a fluvial e a fluvial? Vamos lá. Tá na página, deixa eu preparar aqui pra vocês. Tá na página 32 e na página 33. Vamos lá. Fluvial é qual erosão? Isso, fluvial, água da chuva. Lembra? Fluvial, água da chuva. E a fluvial, que tá aí na página 33. Fluvial, isso, água dos rios, tá bom? Fluvial, chuva. Fluvial, rios. Tá? Isso aí, vocês não esqueçam, tá? Fluvial, chuva. Fluvial, rios. Não esqueçam, tá? Às vezes confunde, o nome confunde, é normal. Mas aí vocês chegam lá no livro de vocês, dão uma olhada direitinho, tá bom? Beleza? Isso, tudo bem, tá bom? Certo? Então, esses aí, os princípios básicos que vocês têm que saber. Tá? Se tiver mais perguntas, pode fazer. Se tiver mais perguntas, porque essa primeira aula, eu vou explicando, reforçando a matéria com vocês. Só que antes de passar, isso daí faz parte dos agentes externos do relevo. Não esqueçam, né? Lá na página 29, tá falando. Os principais agentes externos são a água e os mares e chuva, o vento e a geleia, além dos vegetais e animais, incluindo-se as atividades humanas, tá? Esses agentes desgastam aqui o pepíris por meio de dois processos. Interferismo e erosão. Então, vocês viram esses dois processos. Não, não estamos na segunda aula. Para entrar na segunda aula, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na segunda. Quando terminar a segunda aula, vocês vão sair e aí tem um outro link para vocês entrarem na segunda aula. E eu acredito que os colegas de vocês provavelmente vão conseguir entrar. A nossa primeira aula, ela termina 9h25, ainda é 9h16. Então, nós não estamos na segunda aula, tá bom? Nós ainda estamos na primeira. Por isso que eu estou revisando com vocês algumas partes aqui, tá bom? Por isso que eu estou dando aquela revisadinha com vocês, porque a gente daqui a pouco vai fazer os exercícios. Então, agentes internos, vamos ser quem? O tectonismo, o vulcanismo, tá? Nós vamos ter tudo isso. Não, amor. Recreio só é às 10h10, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos prestar atenção aqui? Lembrando, então vamos passar os horários para vocês. 8h45 a 9h25, segundo horário. Terceiro horário, 9h30, 10h10, beleza? Depois, 10h10, vocês têm o intervalo de vocês dentro da 11h15, a 11h55, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Então, vamos lá passar para o bebê? Vamos passar para o bebê? Coloquem aí, na página 35 do livro de vocês. Todo mundo, coloque, por favor, na página 35 do livro de vocês. Página 35. Página 35, ela vai começar com os chamados agentes internos do relíquio. Então, essa página, coloque aí todo mundo na página 35. Nós vamos começar falando sobre os famosos agentes internos do relíquio. Bom? Nós vamos estar vendo agora a introdução do exercício. E no segundo horário, nós vamos estar fazendo ele. Vou explicar e vocês vão responder. Para os colegas conseguirem entrar na segunda aula também, eu reforço novamente a explicação. Bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Tia. Oi. Você pode repetir rapidinho o que você falou? Página 35 do livro de vocês, tá bom? Ok? Página 35. Nós vamos fazer a atividade. Entendeu? Sim. Ok. Então, a primeira atividade aí da página 35 fala assim. Cada dois blocos, vocês viram como eu marquei aí, né? De texto. Está associado a um dos conceitos. Esses conceitos aí têm a ver com os agentes internos do relíquio, tá? Identifique o conceito relacionado às descrições e registre-o na linha correspondente. Então, ele pediu para você identificar os terremotos, vulcões e vulcanismo, tectonismo, dobras e falhas. Por enquanto, vocês não precisam me dar resposta. Então, quando ele fala isso, muitos de vocês podem se questionar. Poxa, eu estudei isso, mas eu não estou tão me lembrado assim. Não consigo identificar só dentro desses quadradinhos que estão aí. Porque vocês estão vendo que tem uns quadradinhos que em cima você tem que escrever. Se é tectonismo, se é terremoto, se é vulcanismo. Então, para isso, eu coloquei algumas explicações, alguns lembretes ao longo do slide para vocês, tá bom? Então, a gente vai estar vendo aí alguns lembretes ao longo dos slides. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lembrar que lá na página 24 do livro de vocês, então, quem está com o livro pode voltar lá na página 24, vai estar falando assim. Os movimentos das placas tectônicas, responsáveis pela renovação da litosfera e pela formação dos dobramentos modernos. Os daí tem a ver com quem? Terremotos. Também pode causar perigosos abalos sísmicos, capaz de gerar destruição. Então, os terremotos, como são comumente chamados, esses abalos, representam uma das forças mais devastadoras da natureza. Então, como vocês veem nessa figura, né? Está mostrando aí o foco, né? O chamado hipocentro, aonde começa esse terremoto embaixo ali do solo, e aonde que ele vai cegar em cima, né? Na parte de cima, que vai ser o epicentro, que é ali aonde vai dar aquele abalto. Então, isso aí são características de terremoto, tá? Então, lá na página 24 do livro de vocês, pode colocar lá, vai estar explicando, reforçando aí o que são os terremotos. Vamos passar o slide aqui? Além disso, na página 25, vai estar falando mais uma característica do terremoto. Eu marquei aí para vocês. Quando acontece nas regiões oceânicas, os terremotos podem provocar grandes ondas, que são chamadas de maremotos ou de tsunamis. Palavra que vem no japonês. Em casos extremos, essas ondas podem alcançar grandes dimensões e causar danos às regiões costeiras. Você já sabe que aquela parte litorânea ali, o litoral, é chamada as regiões costeiras, onde você vai na praia, né? Foi o que ocorreu com a tinta do tsunami, que atingiu diversos países do Oceano Índico em 2004. Em particular, a Indonésia, a maior afetada, com mais de 35 mil mortes. Somando-se os 12 países atingidos pela tragédia, o total de mortes ultrapassou os 200 mil. Os tsunamis se formam como um tremor no assoalho oceano, ocasiona um deslocamento vescal da água para cima, como vocês estão vendo aí nesse esqueminha que eu coloquei para vocês aí embaixo, como se forma um tsunami. Inicialmente, trata-se de uma onda de poucos centímetros sobre grandes profundidades. À medida que atinge a água, mais rasas e perde velocidades, deslocamente pode alcançar vários metros de altura. Tanto é, gente, quando a pessoa vê um tsunami, ela vê o mar recuando. Então, a princípio, ela não vê a grande onda. Ela vê como se o mar estivesse recuando, até que vem e surge que se forma essa grande onda. Então, vamos vir aqui para mim? Com essas características aí que eu dei para vocês, essas duas páginas, eu quero que vocês respondam qual aí, então, que se diz de terremoto. Não precisa falar para mim agora, no quadradinho. Depois eu coloco a resposta para vocês. Vai ser os primeiros dois quadradinhos, o segundo ou o terceiro. Vocês escrevam aí. Vocês escrevam aí, tá? Então, escrevam aí. Onde, quem é desses três, é quando ocorre, associados à formação de grandes cordineiras no 200 espaço convergente, que seria esse, ou quando ocorre em áreas habitadas por gerar muitas destruições no mar, pode provocar tsunami, que seria esse, ou está associado ao processo de liberação do magma do manto terrestre para superfície. Qual desses aí vai se encaixar? Eu acabei de mostrar para vocês terremotos. Vocês vão lá e escrevam, tá bom? Pronto, Andressa? Ótimo. Pedro, cada bloco é cada linha? Eu não entendi muito, amor. Tem a linhazinha aí, né? Tem uns blocozinhos. Três, o primeiro, o segundo e o terceiro. E você vai escrever em um deles aí, terremotos. Qual deles você acha que está associado aí aos terremotos, tá bom? Lembrando, se os colegas entraram, estou esperando. Alencar, né? Bela Alencar, você já colocou o seu nome, amor? O nome de verdade aí? E a turma, tá? Coloca para me identificar quem são vocês. Isso. Por enquanto, Pedro, só o terremoto. Você vai esperar eu explicar. Aí, quando eu for explicando, aí vocês vão preenchendo, tá bom? Eu estou fazendo junto com vocês atividades, para que vocês possam entender. Estou indicando qual página vocês vão buscar a resposta, tá? Então, por enquanto, só isso. Estou aguardando, porque alguns colegas pediram para aguardar. E lembrando, está faltando um minutinho para essa primeira aula acabar. Quando ela acabar, prestem muita atenção. Ela acabou, vocês têm cinco minutinhos. Que é aqueles cinco minutinhos para beber água, para fazer as coisas de vocês. Isabela Alencar. Ok, Isabela. Então, quando a aula acabar, às nove e cinco, vocês têm cinco minutinhos. Nove e meia, vocês têm o link da terceira aula. Vocês vão clicar no link da terceira aula. Às nove e trinta, tem o link da terceira aula. Vocês vão clicar, que eu vou estar esperando vocês para aceitar. Tá bom? Eu sei que alguns colegas tiveram problemas. Vocês conseguiram entrar. Então, espera só um pouquinho. Então, gente, é o seguinte. Agora, vocês vão sair dessa aula. Vocês têm cinco minutinhos para beber água, para fazer as coisas de vocês. Às nove e trinta, vocês entram no link da terceira aula. Tudo bem? Beleza? Então, tá. Espero vocês lá. Todo mundo saindo. Esperando cinco minutinhos. Nove e trinta. Entrando lá no próximo link. Tchau. Tchau. Obrigado.